Eu nem bebo, beber, 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 eu não bebo, comigo que eu... Prezados, queridos, ilustres seguidores, estávamos cá longe a pensar, eu e Miguel, temos um cardume considerável de 235 mil seguidores aqui no Facebook. Já imaginou se 200 mil seguidores mandassem 10 meticais? Teríamos em soma 2 milhões de meticais. Pablo, para que seria esses 2 milhões de meticais? Os 2 milhões de meticais seriam para mais qualidade, mais áudios com qualidade, vocês poderão assistir às pegadinhas sem interrupções, sem nenhuma falha. Iríamos investir mais o quê? Na qualidade, podíamos explorar bairros nunca explorados. Então, esses 2 milhões, na verdade, seria para a logística, para custear as despesas da página pegadinhas de moto. Nós estamos nessa campanha dos 10 meticais e nós contamos com os nossos seguidores, porque nós sabemos que os nossos seguidores, eles são fiéis e vão mandar os 10 meticais. É fácil, o número está na descrição do vídeo, aí em cima, é só copiar o número, mandar o valor, 10 meticais. O valor inicial são 10 meticais. Quem puder mandar mais, pode mandar mais, mas o valor inicial nem são 10 meticais. Quem puder mandar 100, 1000, 2000, fique à vontade. Muito obrigado. Estou confundido. Estou confundido. Vamos para o vídeo. Estou confundido. Estivemos juntos no dia 31 numa baraca, Machava. Foi dia 30 ou dia 31. Não, estou a resolver um assunto, pato. Lembra daquele dia que eu disse que levei purada, que é numa baraca aqui. Na Machava? Na Machava, sim, sim. E acho que esse senhor também estava. Não. Eu nem bebo, nem bebo. Não, eu levei muito apurador, olha lá isso. Passei mal as festas e um grupo de senhores e jovens me agrediram. Não, eu não sou daqui, eu não bebo, eu vou... Não, esse aqui voltou em casa, rasgado e tudo mais. Dia 31. Dia 31? Não, eu tenho que resolver isso aqui, pega lá aqui. Eu nem bebo, eu assim vou trabalhar. Pai, espera lá, depois vou te bater, mas vamos ajudar esse jovem aqui. O que aconteceu? Não é possível me voltar, vamos ajudar, faz isso. Vamos lá ajudar, depois vou te bater, mas vamos ajudar esse gajo. Mano, eu nem sou eu, o senhor nem bebo, é o que eu nem estou entendendo. Mamãe, vamos ajudar esse jovem. Não, 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 vou te bater agora, não vou te bater agora, espera lá. Eu nem estou entendendo. Não entrega mais o colete. Não, dia 31. Dia 31? Vocês me bateram, o pai também estava, estava. Numa baraca aqui, na Machava aqui. Dia 31 eu estava de serviço, podemos ligar para os meus chefes. Nada, eu reconheço, até trazias essa camiseta. Não sou eu, meu irmão. Eu passei mal, eu fui, estava no hospital, passei mal. Dia 31, eu estava de escraixa aqui, na bochecha aqui. Eu estava de serviço no dia 31, eu estava de serviço, mesmo agora. Trazia essa pasta aqui. Não sou eu, eu agora, eu... Trazia essa pasta aqui, o senhor. Nada, não sou eu, eu estava de serviço. Nada, pai, vamos resolver isso aqui hoje, pô. Eu estava de serviço, podemos ir na esquadra, não sei aonde, ligar para os meus chefes. É, pai, maltrataram-me, pai. Maltrataram-me esses senhores, me maltrataram. Eu não sou eu. Bateram nesse jovem aqui, bateram nesse jovem aqui. Eu nem bebo, beber. Não, pega lá aqui, pega lá aqui. Mano, eu nem bebo, beber, beber, eu não bebo. Comigo, comigo vou estar na baraca sem beber, beber, eu não bebo. Como é que, mano, vai me confundir que sou eu? Eu nem bebo. Mas, pai, eu não sei para quê, você estava rasgado, esse jovem aqui, pô. Eu nem bebo, beber, eu não bebo, meu irmão. Não sou eu. Vai, 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 não vai te chamar de gente, pêle, Deus. Estou já vendo isso, estou já vendo o que é isso, 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 isso. Eu não bebo, ninguém vai te dar, eu não sou o daqui da machava. Vai te dar, pêle, pega lá aqui. Mano, eu estou dizendo que você pode fazer aquilo que entender fazer, mas não sou eu. Eu não bebo, beber, eu não bebo. Nem eu sou o daqui da machava. Eu sou de Nindaveira, tenho dúvida. A voz, a voz está aí. Não sou eu, estou dizendo que... Eu estava de serviço, um dia 31, estava de serviço. pode se ligar para a minha empresa é por isso que eu disse, vamos à esquadra vamos ligar para a minha empresa não sou eu já não estou a entender nada do que está acontecendo não estou a perceber nada eu só lembro que fui agredido fui espancado fui espancado naquele dia não sou eu a palavra do senhor bateu, o senhor está aqui a cruz não sou eu, bateu a ele bateu a onde? bateram, bateram, o senhor bateu a ele até podemos ir à esquadra vamos à esquadra, eu sei não vale a pena, deixa lá ele vamos à esquadra, se diz aqui eu bati não, vai com esse peso eu não sei porque levei a purada naquele dia não, vamos à esquadra, eu não sei vamos à esquadra, vamos à esquadra tem uma esquadra aqui próximo não, temos que ir à esquadra vamos vamos lá pegar ele vamos pegar ele vamos pegar ele se não está conseguindo andar pai eu não vou trabalhar, estamos a fazer atrasar ele não está a conseguir andar pegar eu não posso pegar, vamos como ele vai andar? como eu vou andar com ele? mas vou pegar para o que? deixa eu te dizer mas senhor, senhor, senhor não, ai, ai, vai para o quê? estão a fazer atrasar pai, vai para o serviço isso aqui não é normal, vai para o serviço eu não sei o que é zero eu não sei o que é zero eu vou para o serviço pai Tchau, tchau.